Com a chegada do friozinho, vem também aquela vontade de comer. Comer, comer bastante. E claro, aqueles alimentos bem calóricos. Você já reparou se sente mais fome no inverno? Eu como mais no inverno, muito mais. A fome aumenta, né? Eu acho que o organismo mesmo, a gente quer uma comidinha mais quente, alguma coisa mais quentinha pra sustentar melhor. O apetite fica melhor do que no verão. Eu sinto mais fome? Acho que deve ter alguma explicação. Esta nutricionista garante que sim. Comemos mais no inverno por conta da proteção que o nosso organismo faz pela baixa temperatura. Então aumenta-se o metabolismo pra manter o nosso corpo aquecido. Explicação que pode ser constatada na balança. Neste restaurante especializado em comida caipira, no inverno há um aumento de até 300 gramas em cada prato pesado. Haja comida pra tanta fome. A gente tem o controle diário do tíquete médio e às vezes a gente tem o mesmo fluxo de pessoas visitando a nossa casa e o consumo, ele se... Nós não precisamos necessariamente evitar nenhum tipo de alimento ou fazer restrições, mas tomar cuidado no abuso, né, na quantidade que nós vamos ingerir e sempre, claro, dar uma preferência pra uma alimentação mais saudável. Ainda bem, né? Afinal, como a vontade de se alimentar está diretamente relacionada ao sentido da visão, fica ainda mais difícil. E é justamente essa a estratégia usada para despertar o paladar para as saladas e os legumes. Quanto mais cor nós conseguimos dar na salada, quanto mais variedade, isso vai chamar a nossa atenção. Então, com certeza, nós vamos ter um cantinho no prato pra salada. Vai ficar extremamente muito bom também pra nossa alimentação saudável. É, parece que não há como fugir. O inverno está aí e estas gostosuras também. Enquanto todos tentam se aquecer, quem está rindo à toa são os comerciantes, que torcem para o frio durar. Tinha que fazer frio o ano todo, né? Seria muito bom.